Bom dia gente! Vamos começar mais um vlog hoje. Hoje é sexta-feira. Eu não fui trabalhar porque eu trabalho, pra quem não sabe, eu acho que ninguém sabe. Mas eu trabalho hoje é sexta-feira, era pra mim estar trabalhando, mas não estou. Vamos descansar hoje. Mentira, porque tem muita coisa pra fazer. Tem uma louça enorme pra lavar, tem roupa pra passar, tipo, uma pilha de roupa pra passar. E eu tenho uma novidade pra vocês. Eu troquei, é uma novidade assim, meio ruim, meio assim, inválida, né? Mas, tá. Eu troquei de celular. Gente, eu tô super ruim a minha garganta. O meu celular, eu acho que vocês percebiam, que era o Moto G3. Como vocês viram, né? Que eu gravava com eles quando eu tava em algum vídeo. Só que ele tava há um bom tempo já dando problema e tal. Ele deu problema na lanterna, que quando... Que quando eu usava foto pra tirar no escuro, com flash não pegava. Aí eu mandei pra assistência técnica, ele ainda tava na garantia. Mandei pra assistência técnica. Aí ele voltou. Voltou pior. Ele voltou com o botão aqui solto, ó. Se vocês perceberam, não tem mais porque eu perdi. Porque ele caiu e eu perdi. Não achei. Aí ele voltou com o botão solto. Que mais? É, eu acho que foi esse problema. E o som. O som aqui não tava pegando. Tipo, se eu quiser escutar uma música, eu não consegui escutar. Só com fone de ouvido. Aí eu fui e mandei pra assistência técnica de novo. Pela segunda vez. Só que aí, pegaram e falaram que era a primeira vez. Que a primeira vez que tinha ido. Blá, blá, blá. Não vou dar nada. Até que chegou, chegou. Aí, o dia que era eu enviar de novo. No outro dia. Eu derrubei o celular. E até ela tricou. E se eu mandasse, eles iam falar que era mau uso. Que não sei o que, não sei o que. Aí eu peguei e parei. Porque tava me dando dor de cabeça. Esse negócio de assistência técnica. Até ela tava toda arregaçada. Eu troquei, né? Porque eu ainda tava, mesmo sem lanterna, sem som. Dava pra me gravar vídeo. Vocês iam escutar o som e tal. Eu não consegui escutar. Só no computador. Depois que eu passava no computador. Aí ele foi durando. Tipo, pra mim, acender o celular. Não conseguia. Só com... Eu usava... O nosso clips. Pra apertar aqui. Foi durando até... Até quando? Até... Sexta-feira foi. Sábado foi. Sábado, depois que minha amiga derrubou ele no chão. Senhor! Celular! No pau! Porque ele começou a desligar do nada sozinho. Ele... Eu tava... Nossa! Eu tava mexendo com ele. Do nada ele desligava. Aí eu tava na loja ainda com ela. Com a minha amiga. Aí a gente tentou ligar, né? A gente pediu um clips. Porque eu não tinha um clips ali na hora. Aí ele pegou e ele tinha a chavinha. Aí ele ficou apertando, apertando. Não queria ligar. Aí... O que acontece? Ele colocou no cabo, no carregador. Aí ele ligou. E gente... Só que ficou dando... Eu pensei que ia parar, né? A gente ficar desligando. Só que ficou. Eu tava na rua. Quando eu ia ver o celular, eu não queria ligar. Tava desligada. Eu falei, não. Não vai ter como agora. Eu vou ter que comprar outro. E eu comprei outro. Minha mãe quer ver se leva ele pra arrumar. Porque ela passou o celular, né? E se arrumar, ela vai pegar pra ele. Pra ela. Acho que agora são 8 horas. Deixa eu... Será que eu consigo ver aqui? Ah, não consigo. Fiquei na cama até agora. Porque eu não me conformava em levantar 7 horas da manhã. No dia que eu podia acordar na S&P. Mas é isso, gente. Gente. Eu ia tomar café, ó. Agora. Só que eu tô vendo essa louça aqui. Eu tô pensando em já lavar ela agora. Porque não tem muita coisa. Meu pai, eu acho que ele lavou um pouco. Tenho uns copos ali lavados. Tinha uns pratos também. Só que eu já guardei. Tô pensando. Acho que eu vou lavar rapidinho, né? Tipo, as panelas. Deixo pra depois. Que tal? Eu vou pôr essa blusinha aqui. Que eu tô com frio. Não tá frio assim. Mas eu tô com frio pra fazer sem blusa. E as t-shirts. Então eu vou lavar. Eu vou gravar pra vocês. Vamos ver. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bolacha, queria pão, né? Mas não tem pão. Então vai bolacha com café. Tô esperando o meu notebook ligar. Tô aqui esperando. Eu vou comer agora, gente. Eu tô achando que eu vou passar uma maquiagem no rosto. Porque eu não quero que eu passe a cara de morta. E agora são 10 horas. E eu precisava passar roupa. Mas eu não quero passar roupa. Eu odeio passar roupa, gente. Eu odeio, de verdade. Eu acho que não vou passar, não. Pelo menos não agora. Acho que eu não vou passar. Eu vou acabar não passando. Tenho certeza disso. Eu vou ver se eu vou fazer alguma coisa. À tarde. Acho que eu vou chamar minha amiga pra fazer alguma coisa. Acho que não ia ficar uma narga, né? Mas eu vou confirmar. Só que a gente tá 10 horas e eu não tô fazendo nada. E eu quero fazer alguma coisa. Só que eu não quero passar roupa. Gente, a gente resolveu pro lado da cruz. Também vai recortar o meu cabelo. Cortar o cabelo dela. E talvez... Meu Deus. Eu tô pensando em fazer luzes. Eu vou mostrar como que eu tô pra vocês. Olha, eu coloquei esse vestidinho. Tô com o Jorge por baixo. Então, tipo, uma blusona. Tênis. Eu tô cansada que eu vim correndo pra pegar o carregador. Tá focando? Não tá focando, né? Mas tudo bem. É, então. Ela resolveu cortar o cabelo. E eu tô pensando em fazer luzes. Se der, eu vou fazer luzes. O que vocês acham? Meu Deus. Eu só tenho medo que acaba o cabelo. Mas então é isso. Eu vou fazer luzes. E aí, eu vou fazer luzes. E aí, eu vou fazer luzes. E aí o suguinho rola o cruz Agora a mamãe vai cortar um cabelinho Será que eu pago luz? Será? Aqui a gente que a gente tem Olha gente Vai cortar o cabelo E eu tô aqui com uma saudade E aí E aí E aí E aí Você gostou? Eu gostei, mas eu preciso fazer Assim, aquela secundária Ai, eu já não sei o que aconteceu As luzes eu vou fazer só sábado que vem, gente Não ia ficar Ia ficar muito tarde Então a gente vai embora Cheguei em casa Como eu falei pra vocês Que eu tava vindo Eu não fiz as luzes, eu marquei pra fazer sábado Porque ele ia começar Duas e pouco e ia acabar seis horas Mas eu não queria vir embora às seis horas Aí eu marquei pra sábado Dia cinco que vai vir Aí eu vou gravar pra vocês Eu mostrei, minha mãe cortou o cabelo Eu mostrei pra vocês, né? Vocês acompanharam E agora eu vou comer Porque eu estou com fome Eu comprei uma coxinha e três pães de queijo Porque eu tava comendo a vontade de comer coxinha Três pães de queijo Aí eu comi esse bolinho Eu comi não, eu comprei pra comer E é isso E se eu for fazer alguma coisa, eu mostro pra vocês Oi gente, olha que eu estou Eu tava saindo e ela apareceu lá em casa Ela me fez com uma vergonha agora, gente Ela tava gravando E agora eu tenho que passar vergonha de novo Porque a menina ia lá na minha campanha Estou indo? Estou indo? Estou indo Eu sou vergonha de novo Ela também Agora a gente vai fazer um doce É, você grava Eu fazendo um doce preto Mas você gosta, mas eu não gosto Então eu não gosto O que? O que? Gosta Gosta aí Você não gosta de açaí? Você é um monstro Ela não é um ser humano Vai A gente vai usar o mato Aline Isso Eu tenho academia, amiga Um mês que você fez de academia Eu não fiz braço Eu não fiz braço Não acredito Eu treino braço Aquele lá que passou É, tio Mané Nossa, eu estou amando isso Oi Pausa pro farolete Que eu não posso parar aqui Vocês vão mexer Eu não gosto de curaçuda Agora o almoçado Vocês vão mexer Eu não estou mostrando sua cara, não Não, não precisa, não Meu Deus do céu Gente, parece ser pão com leite cansado Mas não é Parece pão Não estou amando Nossa Hum Olha Já estou amando Está lavado Agora vocês vão pegar E meter a mão aí na massa Aqui Aí fecha assim? Está de vergonha na cara Acho que eu vou ter que comer Como que fecha? Assim? Vai ter que socar, né? Ela acha que tem que ser menos no céu É, também acho É só um pouquinho Ai, não vai fechar não Ai, eu adoro Vai? Você vai ter que comer isso Eu acho que é maluco Não, porque não Eu só peço Eu bebei água Porque eu já Eu vou ter que comer isso 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 Sinceramente eu prefiro o puro Puro? A gente prefere puro, ela não gosta de Nutella Olha gente, a gente desistiu de fazer risol, de fazer bolinha A gente fez canudo Agora eu vou comer este risol Obrigada, Dinara Agora eu vou levar as meninas até ali Porque a gente já comeu doce Tô cheirinho Calma, linda, tchau, povo Ela tá levando um negócio Ai, meu pai, que perfeito Nossa, olha o povo ali Tchau Vamos, agora eu vou levar a Evelyn Oi gente, essa tem que ir ao seu marco, eu sou grande Tem que fazer assim, ela tá todo mundo gravando Olha os amigos, tudo bom? Olha lá, esse é lá de baixo, tá? Tá bom amiga, olha ela tava levando o nosso Cuidado O docinho pra ela, porque sobrou muito Gente Agora são que horas? Agora são sete e meia E eu já tomei banho, tirei a maquiagem Eu retomou, vou fazer maquiagem E eu não tô fazendo nada Nem vou fazer mais nada Eu tô com essa tosse que tá me irritando Mas é isso, gente Então é isso, gente Agora eu fico por aqui Porque agora eu vou dormir Porque é uma tarde E é isso Espero que vocês tenham gostado Curtem esse vídeo Deixa aí nos comentários O que que vocês acharam da ideia Que eu vou fazer luzes Gente, eu estou muito ansiosa Era pra eu ter feito hoje, hein Mas aí achei melhor, né Deixar pra Pro outro dia Porque vai estar tudo agendado Tudo certinho Eu tenho muito medo de fazer na correria Sabe? Deles marcarem Porque não tem outro dia Aí eu resolvi marcar Achei melhor marcar Mas falem aí nos comentários O que vocês acharam da ideia Curtem o vídeo Compartilhem com seus amigos Espero que vocês tenham gostado É isso aí Até mais